Fala galera, beleza? Oba oba, aí sim galera, um videozinho aqui, noturno, é, tô aqui no Canil, vim cá, hoje passei aqui pra dar banho nos cachorros, nunca hoje, foi muito calor danado, porque é muito quente, nossos clientes estão fofando muito nesse calor, tem que estar sempre molhando, sempre botando uma água geladinha pra eles tomarem, porque tá muito difícil, cara, esse calor, e aí eu tô aqui, dando prensa e comendo aqui, a última refeição do dia, daqui o holandês fazendo a refeição dele aqui, maneiro aqui, ó, hoje só agora, só a raçãozinha, né holandês, come aí, como ele come, como tá grosso o cachorro, só ração e ovo, você amarra, do outro lado aqui, ó, do outro lado aqui tá Chiara também, ó, fazendo a refeição dela, né Chiara? Só um videozinho aí, rápido aí, pessoal, tá vendo aí, como é o esquema desse calor, o cachorro sofrendo, a gente tem que ter uma tensão dobrada aí, com nossos dogs, nossos amados dogs, certo? É isso aí, rapaziada, rapaziada, e aí eu tô pra agradecer um tempo já aí o pessoal que tem novos inscritos aí, e quero agradecer especialmente uma amiguinha minha, que é colega da minha filha, a Vitória Lima, grande Vitória Lima, dando uma força no nosso canal aqui, preocupada, fez essa vieta pra gente aí, a gente tava sem letra, a gente tava aprendendo a trabalhar aí, e aí a Vitória tá sempre ajudando a gente aí, a Vitória, a Jô fez essa vieta aí, passamos, essa vieta curtinha, passamos quase a noite toda sem saber, aprendendo, tadinha dela, dando uma força pra gente aí, então agora eu vou dar um beijão especial pra Vitória, a minha amiga lá da minha filha, ela sabe quem é lá, valeu Vitória? Um beijão, do coração pra você, e agradecer os novos inscritos que estão chegando, tá muito bacana, o pessoal tá chegando com força aí, tá ficando muito bacana mesmo, comentando embaixo, show de bola, isso faz a gente querer mais fazer um vídeo bacana e mostrar pra vocês aí, valeu? Hoje como não tinha gravado, parece que eu vou fazer um vídeo rapidinho aí, falar com o pessoal, mandar um abraço bacana, agradecer os pessoal que estão chegando aí, e todos os outros, certo? Que vão chegar ainda, valeu? Então é isso, rapaziada, desde já deixa um abração lá, vamos continuar lá no canal, se inscrever, acionando o sininho, pra ficar bacana, e aí, a gente futuramente botar mais vídeo bacana aí, a gente tá melhorando, botar uma câmera bacana, que o pessoal tá reclamando aí, é porque eu tô aprendendo o que mexer, então eu não tenho muito vaidade não, porque bem eu boto e acabou, valeu gente? Mas na frente a gente, vamos melhorar isso aí, valeu? Tá aqui só mostrando o holandês, já comeu com ele todo aqui, ó, agora desmaiou, ó. Né holandês? O holandês tá muito grande, cara. Sete meses, mas tá um cachorro lindo, né velho? Né holandês? Fala aí pessoal, Comi agora, tô cansadão, agora eu vou tirar uma pestana, ó, limpa a panela, limpa o botão dele lá, ó, prato dos monstros, embaixo a água, em cima a comida, aí eu troco agora, desço lá, pra baixo ele comeu, e subo a água. Valeu rapaziada, rapaziada. Então é isso, Fica aí com essa imagem aqui, do meu parceiro holandês, valeu? Abração até já, até a próxima, se Deus quiser. Tamo junto. Galera, já ia esquecendo também, de mandar um abraço especial aí pro Jonathan Rodrigo. Ele entrou nos caras no comentário, pra deixar o nosso cachorro de vira lata e feio. Mas valeu Jonathan, fica com Deus aí, abração irmão. Obrigadão por deixar o nosso cachorro de vira lata e feio, valeu? Obrigado irmão, tamo junto. Obrigado, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.